Olá a todos, é com muito prazer e muita felicidade que a gente participa através do convite da comissão organizadora da Semana do Cérebro. Realmente queria parabenizar a iniciativa, realmente a gente sabe da importância do principal órgão determinante da qualidade de vida e o tema o qual eu vou falar hoje, conversar um pouquinho com vocês, é sobre uma patologia, uma doença de máxima relevância dentro da pediatria, dentro da neonatologia, que é asfixia perinatal. Eu sou Gabriel Varian e vai ser um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Então os objetivos dessa apresentação contemplam explicar a relevância da asfixia perinatal e introduzir os princípios básicos do manejo do paciente com hipotermia terapêutica, considerada hoje a terapia de escolha para os pacientes com asfixia. E a gente ainda vai entender a importância, a relevância do monitoramento cerebral contínuo nessa população. Então essa apresentação vai ter uma introdução, a gente vai falar o que é asfixia, fisiopatologia, vamos falar sobre hipotermia terapêutica, as suas indicações, visão geral do tratamento, suporte para a família, nossa experiência e no fim aí alguns pontos que ainda a literatura continua a estudar, que existem alguns pontos de questionamento importantes. Então sobre a introdução, a primeira coisa aí é, Gabriel, o que é asfixia? A asfixia perinatal, na verdade, ela representa um evento hipóxico isquêmico, né? Então a falta de oxigênio, perfusão sanguínea cerebral que pode acontecer imediatamente antes, durante ou imediatamente após o parto, após o nascimento. A terceira principal causa de morte recém-nascida no mundo inteiro, né? Então realmente é uma doença com alta mortalidade e o acometimento neurológico, quando eu tenho essa falta de oxigênio, o acometimento neurológico leva a uma condição que a gente chama de encefalopatia hipóxico isquêmica, um termo que a gente vai utilizar bastante aqui na nossa apresentação. E quando a gente fala de encefalopatia hipóxico isquêmica, com certeza é uma das principais causas de lesão neurológica permanente, né? E a incidência da encefalopatia hipóxico isquêmica, ela varia de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos é descrita de 1 a 6, né? A cada mil nascidos vivos e em países em desenvolvimento é muito maior, né? De 5 a 10, mas tem relatos chegando até 26 para cada mil nascidos vivos em alguns países, né? Em desenvolvimento. Então a incidência passa a ser bem maior. Quando a gente olha para o mundo, aqui a gente de novo enxerga asfixia, a terceira principal causa de mortalidade, né? Perdendo para partos prematuros e para a questão ainda a sepsis das infecções, né? Mas muito, muito próximo, representando 23% de todos os óbitos. E quando a gente fala do Brasil, né? No Brasil a gente tem aproximadamente 3 milhões de nascidos vivos ao ano, né? E a gente estima aproximadamente 15, pelo menos 15 mil bebês com encefalopatia hipóxico isquêmica por ano no país. Isso dá aproximadamente 2 bebês por hora, né? Então realmente é uma patologia com alta incidência. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. E feito isso, Gabriel, quando que pode acontecer esse insulto? E a gente já falou, por definição, pode ser imediatamente antes do nascimento, né? Durante ali o parto ou 10% até mesmo pós-nascimento, né? Pode ser então por uma hemorragia placentária, hipotensão materna no período antinatal, né? Pode ser uma ruptura uterina, um toco-traumatismo, um aumento de placenta, uma difícil extração. Ou ainda após o nascimento, ainda posso ter complicações hemodinâmicas, persistência da circulação fetal, apneias recorrentes. Enfim, são causas que faltam oxigenação para o cérebro em momentos muito próximos ao nascimento. E, Gabriel, quando eu tenho essa agressão hipóxico isquêmica, quais órgãos são cometidos? O corpo inteiro precisa de oxigênio, certo? Então o corpo inteiro vai ser acometido. Mas o primeiro, o principal órgão a ser acometido, frente ao insulto pós-quêmico, é o sistema nervoso central. E é claro que a gente tem uma preocupação muito grande com o cérebro. Vamos pegar um caso de uma evolução natural da doença, né? Então aqui a gente tem um bebezinho que teve asfixia perinatal grave, né? Aqui a gente está nos primeiros dias de vida, a gente vê que ele está aqui com a sondinha, está entubado, aqui na incubadora, né? A gente vê que o exame de imagem tem um edema, um apagamento do sulco, um edema cerebral importante. Qual que é a evolução dessa doença? Como é que é a evolução desse quadro, né? E esse bebê evoluiu com três meses de vida, né? Ainda aqui usando a sonda orogástrica, aqui, né? A gente vê que ele tem uma nítida diminuição do perímetro cefálico e quando a gente enxerga o exame de imagem, todas essas áreas de malácia, essa hidrocefalia está aqui, ex-vacum, né? Você vê a extensão da lesão cerebral dessa criança, né? E você percebe como ela acaba sendo evolutiva, né? Daquela imagem inicial, essa imagem que a gente enxerga com três meses. Pois bem, Gabriel, eu entendi que asfixia é uma doença grave, com uma alta incidência, né? E ainda, né? Mesmo quando eu tenho uma alta incidência e uma alta morbe mortalidade, né? Então, alto risco de morte, terceira principal causa de morte em bebês no mundo inteiro, uma das principais causas de lesão neurológica permanente. Gabriel, qual que é a fisiopatologia? Como é que isso funciona? Então, quais são os mecanismos de morte celular, né? Então, basicamente, né? A gente está no momento zero, né? Um momento que teve uma falta de oxigenação. Por exemplo, um sangramento materno muito importante, tem um insulto hipóxia isquêmico. No momento que eu tenho insulto hipóxia isquêmico, eu vou desencadear, né? O que eu chamo de primeira fase ou falha energética primária, né? Onde eu vou ter uma cascata inflamatória aqui, um cálcio intracelular, enfim, vou ter um momento aqui importante de insultos, né? E justamente nesse momento, quando o bebê nasce, né? E eu percebi que o bebê, ele não está vigoroso, não está respirando, tem sinais de anóxia, esse bebê precisa receber reanimação neonatal adequada, né? Pelo preconizado pediatra na sala de parto. E quando a gente consegue restaurar a frequência cardíaca, né? Oxigenação, normalizando, né? A gente vai entrar naquilo que a gente chama uma fase latente. Então, eu tenho um insulto hipóxia isquêmico inicial, né? Isso vai gerar uma lesão, uma primeira fase de lesão. O bebê recebe reanimação neonatal, estabiliza ainda na sala de parto, né? E aí acaba, não existe mais primeira falha energética ou falha energética primária, e eu vou entrar numa fase latente, né? E essa fase latente geralmente dura de 6 a 15 até 24 horas no máximo, né? E após essa falha, essa fase latente, eu vou ter uma segunda fase, né? Que eu chamo de falha energética secundária, onde de novo, né? Muito secundário, aliás, totalmente secundário, aquela primeira falha, aquele primeiro insulto, né? Depois da fase latente, eu vou ter essa falha energética secundária, né? E de novo, uma cascata inflamatória muito importante, né? E aqui eu tive um insulto, eu tive o segundo insulto, e aí as chances de lesão neurológica, né? Com a pulpitose, necrose celular, são muito mais expressivas, né? Então, o que eu quero que vocês estragam entendendo aqui? Que eu tenho um insulto hipóxia isquêmico, né? Durante o insulto eu tenho uma lesão primária, né? Que gera uma cascata inflamatória, entro numa fase latente de 6 a 15 horas, aproximadamente, né? E devido a toda essa cascata inflamatória, né? Horas depois eu vou ter o que eu chamo de falha energética secundária, né? Que isso piora muito a minha lesão neurológica lá na frente, né? E quando a gente enxerga isso, né? Quando enxerga essa fase latente, passa a ser um momento passível de intervenções neuroprotetoras, porque você fala, poxa, Gabriel, talvez, né? Se eu conseguir fazer, né? Medicações, perceba que aqui é tudo muito rápido, né? Para diminuir a importância desse insulto, né? A reanimação na natal é muito importante, mas depois que ele já aconteceu, eu tenho essa janela de oportunidade de 6 a 15 horas que, de repente, se eu fizer algum tratamento, eu consiga evitar ou, pelo menos, diminuir, né? A falha energética secundária e isso é algo de muito estudo. É a mesma figura, só que de uma outra representação, né? Então, aqui, de novo, a gente tem, né? O bebê no baseline, tá tudo bem, eu tenho a falha energética primária, né? Eu tenho a falha energética primária, entro numa fase latente, né? A história natural da doença, fala que de 6 a 15 horas depois, inicia-se uma falha energética secundária. E perceba, mais uma vez, como nessa representação, a falha energética secundária pode ser muito mais importante, é a falha energética primária. Então, mais uma vez, a fase latente é o momento passível de intervenções neuroprotetoras. É uma oportunidade. Bom, feito isso, tem vários estudos, né? Ah, Gabriel, tem a associação com o influxo do cálcio para dentro do neurônio, então vamos tentar bloqueador de cálcio, né? Aumento dos aminoácidos estatórios, vamos tentar inimidores de aminoácidos estatórios, assim, muito radical livre, por toda essa cascada inflamatória, ah, vamos tentar varredor, enfim, uma série de tratamentos, um estudo, né? Para realmente tentar atenuar, tentar neuroproteger essa criança, né? Mas hoje, com certeza, a única terapia verdadeiramente, né? Eficaz, comprovadamente eficaz, hoje ainda é a hipotermia terapêutica. Aqui a gente tem uma das principais meta-análises, né? Onde a gente viu sete estudos condomizados, mais de 1.200 crianças incluídas no estudo, né? E realmente a gente sabe que a hipotermia terapêutica diminui o risco de morte ou sequelas neurológicas graves em bebês quando eles têm a encefalopatia hipófica isquêmica, moderada ou grave, né? E quanto que diminui, né? Então, os dados da meta-análise permitem, quando a gente fala em risco relativo, né? Comparando o grupo que fez o tratamento versus o que não fez, a gente enxerga que quem fez hipotermia aumentou em 65% a chance de sobrevida normal, ou descrito como normal, de 2 anos de idade, reduziu em 32% a chance de dano neurológico grave e reduziu em 38% a chance de paralisia cerebral, aquela que é uma das principais, se não a principal causa de paralisia cerebral em bebês. Então, realmente mostrando um tratamento muito eficaz. E, de novo, qual que é o mecanismo? Por que a hipotermia funciona? A hipotermia funciona porque ela atenua, né? Ela precisa ser iniciada durante a fase latente do insulto hipófico isquêmico, né? E ela atenua a segunda falha energética. Isso é o mais importante para vocês saberem. É como? Uma série de mecanismos, né? Aí, entre eles, os mais importantes, redução do influxo do cálcio intracelular, isso diminui bastante o processo de apoptose, mas realmente uma série de mecanismos que, quando eu inicio a hipotermia terapêutica ali na fase latente, eu realmente tenho uma eficácia muito interessante. Dito isso, né? Entendi, Gabriel, entendi que eu tenho tratamento, que é uma doença grave, né? E que a hipotermia funciona. Mas como é que eu posso resfriar o paciente? Basicamente, na literatura descrito de duas formas, né? Eu poderia seletivar ou resfriar somente a cabeça, né? Mas hoje, mais de 90, provavelmente 99% dos centros mundo afora fazem hipotermia total. Então, a gente resfria o corpinho do bebê inteiro através de um colchão, né? Um sistema de resfriamento que fica um colchão embaixo da criança, né? Ou pede, enfim, uma superfície trocando calor com a superfície corpórea, mantendo essa criança resfriada. Gabriel, e quando que o bebê vai ter, né? Quando que eu vou indicar essa terapia? Quais seriam os critérios de inclusão? Existem vários protocolos, né? Previndizados pelos diferentes clínicas autorais, e aqui, como não é o intuito dessa aula, eu vou trazer mais o conceito global, né? De forma geral, é importante ter acidose metabólica na primeira hora de vida, verdadeiramente importante, né? Então, assim que o bebê nasce, ou eu coleto uma gás de cordão, ou assim que ele chega na UTI, dentro da primeira hora de vida, né? E acidose metabólica, naturalmente, indica em metabolismo neuróbico e tem muito associado à asfixia, então marcador objetivo. E aí a gente tem outros critérios que podem ser necessários, sim ou não, depende de cada evolução da doença, né? Depende de quão importante, inclusive, é a própria acidose metabólica. Mas outros critérios adquisicionais, como o APGAR abaixo com 10 minutos de vida, né? Menor ou igual a 5, necessidade de ventilação por mais de 10 minutos de vida e a presença de eventos perinatais agudos, algo que justifica aquela falta de oxigênio. De novo, como o descolamento de placenta, prolapso de cordão, entre outros, né? E a gente sempre tem aqui como um critério obrigatório, né? Para saber se o bebê precisa ser resfriado, um critério que a gente chama de avaliação neurológica, avaliação neurológica clínica, que é encefalopatia. Se o bebê tivesse, né, encefalopatia moderada ou grave, ele vai para a hipotermia. Se for leve ou normal, a princípio ele não teria indicação. Gabriel, como é que eu faço essa avaliação, né? Uma escala muito utilizada, que a gente chama de sarnar e sarnar modificado, que ela vai avaliar seis pontos. Nível de consciência, atividade, postura, tônus, reflexos primitivos, sistema autonômico. Eu vou avaliar nessa criança de hora em hora, pelo menos até as seis primeiras horas de vida, né? Porque se ele tiver três critérios desses seis, três pontos aqui em moderado ou grave, ele vai ser classificado para hipotermia terapêutica. Gabriel, às vezes é muito fácil entender quem é normal e às vezes é muito fácil entender que é grave, mas existe aqui uns bebês aí que a gente pode falar ali, os borderlines, né? A gente fica entre dúvidas, será que é leve ou moderado? Se for leve, não trata. Se for moderado, não trata. Como definir? O que pode ajudar? E o que realmente pode ajudar de forma bem objetiva e que tem vital importância para essas crianças também, né? É a questão do monitoramento cerebral, né? A gente sabe que realizar monitoramento eletrográfico, de preferência contínua, vai permitir que a gente saiba se essas crianças vão ter indicação ou não, ou nos dão informações adicionais para ajudar a gente a tomar essa decisão. Então, aqui eu trai um caso clínico, um bebê que nasceu a termo de 38 semanas, que teve uma noxia grave, com ápica de 2, 5, 7, estava intubado, tinha uma acidose metabólica, né? E eu lembro, a gente estava remoto, né? Ponto, o início está um, falou, não, Gabriel, ele está com encefalopatia leve, essa criança não precisa de hipotermia. Eu falo, não, essa criança tem essa encefalopatia moderada, eu acho que precisa. Pelo sim e pelo não, existe o critério objetivo que faz o monitoramento eletrográfico, de forma muito simplificada, né? Aqui a gente está vendo uma tendência eletrográfica, chama AEG, ou IG de amplitude integrada, enfim, de forma muito simplificada, quando eu tenho esse aumento aqui nesse gráfico, né? Esse aumento súbito da amplitude mínima e máxima, e no eletroencefla, você está falando de ondas piculando, ondas estereotipadas durando mais que 10 segundos, essa criança estava tendo uma crise convulsiva totalmente subclínica, ou seja, né? Não dava, o bebê não fazia movimentos, nada sugestivo, mas quando a gente fazia o eletroencefla, a gente conseguia ver a crise epilética, né? E com crise epilética subclínica, não tem dúvida, se o bebê tem crise epilética, se o bebê convulsiona, né? Ele vai para a hipotermia terapêutica nesse caso, e foi o que aconteceu para essa criança. Então, os bebês borderline, monitoramento cerebral, passa a ser muito importante, lembra que esse era um dos objetivos da nossa apresentação, né? Claro que a gente vai aprofundar mais daqui a pouco. Então, vamos em frente, critérios para exclusão. E, Gabriel, quando que eu não posso, eu posso não fazer? Quando que eu, né? Realmente, mesmo que o bebê tenha asfixia, eu não deveria fazer a hipotermia, eu deveria considerar não fazer. Bebês muito, muito críticos, um criamento ativo muito importante antes do início da hipotermia, né? Hipertensão pulmonar não controlada, com todo o arsenal. Então, aquela criança que continua muito hipotisquêmica, é hipotisquêmica mesmo utilizando todo o seu arsenal, como óxido nítrico, por exemplo, né? Se o bebê tiver um choque refratário, sem controle, com todo o arsenal, terapêutico disponível, praticardia persistente menor que 60, que não melhora, né? A gente, são bebês extremamente críticos, se você poderia considerar no início da hipotermia, mas aqui são os critérios realmente obrigatórios, na verdade, os dados mais importantes, né? Eu não devo, eu não tenho dado de segurança para resfriar bebês com peso menor que 1,800 ou menores de 35 semanas, né? E, por fim, aqui, malformações graves ou incompatíveis com a vida, né? São malformações realmente muito graves, muito graves, né? Nesse caso, a gente também não resfria o paciente. Bom, feito isso, Gabriel, já entendi, já entendi que a hipotermia terapêutica é uma doença grave, alta morbo e mortalidade, a hipotermia terapêutica é comprovadamente eficaz e ela precisa ser iniciada ali dentro da fase latente, né? E, além disso, também entendi que o monitoramento cerebral pode me auxiliar, né, nos bebês borderline. Então, quando que eu posso indicar? Qual que é a visão geral do tratamento? Bom, primeiro, é muito, muito, muito importante que a hipotermia terapêutica seja iniciada até 6 horas de vida. Gabriel, por que 6 horas de vida? Porque, lembra, tem que ser iniciada na fase latente, que ela pode terminar, né? A partir ali das 6 horas, né? Então, se você não iniciar a hipotermia dentro da fase latente, a sua eficácia vai ser muito menor. Duração da hipotermia. Mantenha o bebê resfriado por 3 dias seguidos. Método de resfriamento. Resfriamento corporal total ou seletivo da cabeça. O corporal total é mais utilizado. Dispositivo de resfriamento ideal. É um colchão térmico que controla essa temperatura automaticamente. Controle de temperatura tem que ser feito por monitoramento contínuo, retal ou esofágico, né? E a temperatura alta. Gabriel, resfria pra quanto? 33 a 34 graus. 33,5 ali. A média mantém os 72 horas essa temperatura. E aí, terminou? Ainda não. Eu tenho que reaquecer, mas eu tenho que reaquecer lento e gradual, com uma elevação de uma taxa entre 0, 2, 0, 5 graus por hora no máximo, até atingir a temperatura alta. E a monitorização rigorosa, até 24 horas, pós-reaquecimento, e precisa fazer monitoramento eletrográfico, né? E, inclusive, possivelmente, hemodinâmico. Então, a gente tem dois tipos de monitoramentos possíveis, né? Sendo o primeiro verdadeiramente essencial e o segundo bem interessante, né? Que é o monitoramento eletroencefalográfico, o vídeo AEG, né? E o NIRS pode ser uma opção bem interessante também. Gabriel, então, como é que eu faço de novo esse controle de temperatura, né? Eu entendi que eu tenho que iniciar até 6 horas de vida, tá bom. Mas como é que eu devo fazer isso? Eu resfio rápido, resfio devagar? Como funciona? Bom, a fase de resfriamento deve ser rápida. A indução, cerca de 30 minutos, mantenho o paciente resfriado por 72 horas e reaqueço devagar, 0,2 a 0,5 graus por hora, no máximo. Então, resfio rápido, mantenho 72 horas e reaqueço devagar. E como é que eu posso realizar a hipotermia terapêutica? Vamos bater a mesma tecla. Inicio nas 6 primeiras horas de vida. Indicado o protocolo de hipotermia, a gente informa, não é pedir consentimento, porque é um tratamento já comprovadamente eficaz. Então, a gente informa aos pais sobre o protocolo, né? A gente realiza o cateterismo umbilical dessas crianças para segurar o acesso venoso, a gente realiza cateterismo vesical, né? Porque muitas dessas crianças podem fazer bichicô, mas recebe muito analgesia com pentanil, muitas vezes, né? Essas crianças, a princípio, existe uma certa discussão na literatura interessante, mas a princípio, que os clínicos austrais preconizaram, eles ficam em jejum durante todo esse tempo, né? Com a sonda aberta, né? A gente faz uma pequena restrição hídrica para essas crianças, a gente dá 50, 60 ml por quilo por dia, né? Com uma V de 4, mas a gente reavalia sempre conforme a evolução do bebê e o balanço hídrico. A gente considera a sedação confintanil, morfina, perceba que é um opioide, assim que iniciar a apotermia, pois muitas crianças vão sentir frio, né? Pode sentir dor, pode sentir frio e é um resfriamento importante. Então, quando você avalia essa criança, ela tem esforço de dor, você precisa fazer analgesia para ela. Conceitos muito importantes, o Gabriel entende da importância de resfriar. É só resfriar? Não, é muito mais que isso. Tem todos um manejo clínico fino dessa criança, a gente tem que evitar hipóxia, hiperóxia, hipo e hipercapnia, hipertermia, excesso de volume, né? A gente também não pode ficar dando muito volume para essas crianças, senão você demacia, você pode fazer deno cerebral, né? Aqui só para falar da hipertermia. Se a hipotermia terapêutica protege, quando essas crianças não fazem hipotermia, né? Eles têm uma tendência, os asfixiados grávidos, a fazer hipertermia. A hipertermia destrói, ela piora muito a lesão cerebral. Então, tem que evitar a hipertermia de forma importante, né? Não devo fazer reposição de bicarbonato de sódio e cálcio de rotina, né? Especialmente aqui, por exemplo, o bicarbonato, as crianças vêm, elas nascem com as doses metabólicas, como a gente falou na primeira hora, mas se a criança está estável modinamicamente, o insulto foi agudo, ela tem uma tendência a recuperar naturalmente. Essas crianças fazem muito distúrbio da glicose, então tem que evitar hipo ou hiperglicemia. Falando de monitoramento, né? A gente tem que fazer monitoramento cardíaco, lembrando que bradicardia é muito comum, é natural por causa do resfriamento. Monitoramento da diurese, muitas vezes eles ficam ligúricos. Monitoramento da PA, né? Muitas vezes essas crianças podem ter um insulto mais importante, inclusive ter uma reipercussão hemodinâmica. E a gente vai falar muito do monitoramento cerebral contínuo, né? Então, da mesma forma que monitorizo o coração, a diurese, a pressão arterial, eu preciso monitorizar o cérebro. Falando de monitoramento com AEG, né? Então, monitoramento eletrográfico. Para falar do monitoramento eletrográfico, a gente sabe que ele avalia, né? Quando a gente faz, eu sempre falo que quando a gente faz um eletroencefalo, é muito mais do que crises sim ou não. Na verdade, a gente consegue avaliar, a gente consegue avaliar de forma bem interessante, a gente consegue avaliar a qualidade das ondas cerebrais. Um cérebro saudável tem as ondas eletrográficas saudáveis. Um cérebro doente tem as ondas doentes. Quando eu tenho asfixia, eu consigo enxergar essas ondas mais doentes. Então, ele avalia injura cerebral, né? E justamente por isso, ele consegue me ajudar, né? Em casos de terapia neuroprotetora. Se eu tenho o eletroencefalo alterado, ele é um indicador muito importante de encefalopatia, né? Pelo menos moderado. Isso daqui faz com que a gente queira resfriar a criança, né? E ele é muito, muito importante porque ele ajuda na detecção de crises epiléticas. Mas, Gabriel, as crises epiléticas são comuns em bebês com asfixia? A psixia perinatal é a principal causa de crises convulsivas em bebês. 80% a 90% de todas as crises convulsivas são totalmente subclínicas no período non-natal. Como assim, Gabriel? 80% a 90% em que os bebês estiverem tendo uma crise epilética, eles não vão piscar o olho, eles não vão mexer o dedo, não vai cair a saturação, não vai acontecer nada. Ele pode estar paradinho e estar tendo estado em crises epiléticas, ou até mesmo estado de mal epilético, funcionando por horas, né? Casos com 6, 12, 24 horas de crises convulsivas. seguidas. E a gente sabe quanto maior o número de crises convulsivas está associado ao pior prognóstico e, portanto, tratar as crises subclínicas melhora o neurodesenvolvimento dessas crianças. Então, eles precisam monitorizar e precisam tratar as convulsões, não tenha dúvida disso, né? E tudo isso ainda, quando a gente junta todos os fatores, a gente consegue ter uma relação prognóstica muito boa dessas crianças. Aqui a gente enxerga, aqui, só um caso de um monitoramento, só pra mostrar pra vocês, né? De novo, quando eu tenho aquele aumento súbito da amplitude mínima e máxima e aquele traçado estereotipado, a gente vai ver uma crise convulsiva. Então, olhando aqui pra criança, a gente consegue ver realmente, né? As perninhas, né? Temos esses abalos, clônus. Isso daqui é uma crise convulsiva clínica. Isso daqui é uma crise convulsiva, aí, razoavelmente comum pra essa população, né? Mas lembra que a crise clínica não é a mais comum, na verdade. Ela aconteceu em 10 a 20% das vezes, ou seja, 80 a 90% das vezes a crise subclínica. E olha outro exemplo, olha quantos momentos, quantos aumentos, tudo isso daqui são múltiplas crises convulsivas que a gente tá enxergando, né? Aqui no eletroenceplo, segundo a segundo, e aqui, quando a gente enxerga a criança, perceba, né? Crise clínica que a criança não se mexe, ela só respira, né? Ela realmente tá tendo aí múltiplas crises que não seriam possíveis de ser identificadas sem o monitoramento cerebral. Que mais um bebê, né? Com asfixia grave, será que ele tá convulsionando? De fato, ele não tá se mexendo, mas aqui, quando a gente enxerga aquele aumento súbito da amplitude mínima e máxima e o traçado, a gente vê que realmente ele tava iniciando uma crise convulsiva que durou cerca de 10, entre 10 e 15 minutos. E, Gabriel, me fala uma coisa, as crises convulsivas é um pouco preocupante, né? Porque a grande maioria subclínica, a incidência é super alta, mas quanto mais comumente elas acontecem, e de longe elas vão acontecer mais comumente no primeiro dia de vida, né? Entre 0 e 12, ou 12 e 24 horas. Por que 12 e 24 horas de vida, Gabriel? Porque é o momento da falha energética secundária, né? Se eu não tenho crise, eu tenho uma menor incidência no segundo dia de vida, menor ainda no terceiro dia de vida, e eu volto a aumentar um pouquinho aqui, aqui no reaquecimento. Por que, Gabriel, né? No quarto dia de vida. Porque realmente o reaquecimento é um aumento de maior risco para crises convulsivas. Então, a gente falou da eletroencefalografia, vamos falar da espectroscopia de infravermelho próximo, ou do NIRS. É um método razoavelmente novo e muito interessante. O que que é esse método de monitoramento? Ele é um método que utiliza um sensorzinho mais ou menos como esse, para avaliar continuamente, em tempo real e de forma não invasiva, a oxigenação do tecido, né? Então, eu estou colocando aqui no frame a oxigenação cerebral, propriamente dito. Ele vai me ajudar para ver perfusão, oxigenação tecidão em tempo real, né? E na neonatologia a gente pode utilizar em tetricítios, né? Seja aí cerebral ou renal, no mesentério. Então, como é que funciona? Lembra aquele sensor longitudinal que a gente viu, né? Ele tem um transdutor aqui, né? Um diodo emissor de luz, se eu botar um receptor superficial e profundo, né? Então, ele vai avaliar, na verdade, a gente vai falar sobre isso, ele avalia o consumo de oxigênio, o balanço entre quanto oxigênio chega versus quanto é consumido aqui nos capilares sanguíneos, né? E a proporção do que ele avalia é 25% sangue arterial e 75% sangue venoso. Ele não funciona. Isso daqui é um mecanismo de ação muito diferente da oximetria de poucos. Então, o que reflete o NIRS no final do dia? Ele reflete, de novo, o balanço entre quanto de oxigênio chega, oferta e demanda versus quanto é consumido no local, ali onde está o sem-flor. De uma forma que o NIRS, né? RSO2, né? É a saturação regional de oxigênio. Aumenta quanto maior a oferta ou menor a demanda. E o NIRS diminui quanto a oferta cai ou se aumenta o consumo. Então, a gente sempre vai estar perguntando a questão aí do balanço entre quanto de oxigênio chega versus quanto é consumido. E o fornecimento ali no local, no cérebro, é influenciado pelo quê? Basicamente quatro coisas. Quanto que está a oximetria de poucos, só a aturação de oxigênio, é um ponto. A hemoglobina é o segundo ponto. Débito cardíaco barra pressão arterial é o terceiro ponto. E aqui o PCO2, hipo-hipercapnia. Hipocapnia faz vasoconstrição, diminui o NIRS. Hipercapnia faz vasodilatação cerebral, aumenta o NIRS. A gente tem que sempre estar olhando. Gabriel, então isso mexe na oferta. E o que se mexe na demanda de oxigênio? Pode aumentar a demanda. Febre, infecção, convulsões múltiplas, dor intensa. Demanda de oxigênio, o que diminui? Hipotermia mais importante, sedação, lesão cerebral muito grave, né? Então perceba que bebês com asfixia muito grave, eles tendem a ter um menor demanda, um menor consumo. E se o consumo cai, né? Se o consumo cai, o NIRS vai acabar aumentando. O que a literatura mostra pra gente? Que justamente os bebês que têm um valor de NIRS com 24 horas mais elevado, essa linha tracejada, então quando o valor do NIRS do bebê é muito elevado, eu enxergo que essa criança tem um pior prognóstico, né? Geralmente está associado a lesão cerebral. Por quê? Porque, né, essa elevação do NIRS provavelmente indica uma menor demanda e isso está associado a alterações no desenvolvimento. É associado a uma lesão cerebral mais importante, e a gente vai entender um pouquinho mais do porquê, olhando pra um caso clínico. Então aqui a gente tem um bebê com álcool 3, 5 e 6, entubados na sala de parto, né? Com uma acidose metabólica bem importante, um mês de excesso de menos 20, ensarnar 2, encefalopatia moderada e iniciar a dipotermia. De forma muito simples, quando eu tenho aquele aumento súbito da amplitude mínimo máxima, eu falo pra vocês que isso foi uma crise convulsiva, né? E aí também foi determinado depois no eletroencefalograma bruto, mas eu quero mostrar a evolução do NIRS. Perceba que o NIRS aqui, ele estava evoluindo, eu digo pra vocês que o normal é de 85% ou 55%. Então aqui ele estava com 75% aproximadamente normal, ele estava dentro da faixa da normalidade, né? Aí no primeiro dia de vida. Com 24 horas de vida a gente enxergou isso. Eu tive aquele aumento muito importante do NIRS cerebral. Esse aumento muito importante do NIRS cerebral, você pergunta o que que isso reflete, né? Por que que isso aconteceu? E olhando pra fisiopatologia do insulto hipoxisquêmico, a gente de novo lembra, né? Que eu tenho a falha energética primária, fase latente, e 6 a 15, 6 a 24 horas depois, eu tenho aqui o início da falha energética secundária, né? E se eu tenho a falha energética secundária, eu diminuo o meu consumo de oxigênio e o NIRS eleva. Então aqui muito provavelmente a gente está enxergando quando o NIRS aumenta o momento da falha energética secundária, né? E quanto mais importante isso, possivelmente mais importante a lesão. Que com 60 horas de vida o NIRS cerebral continua em 95%, ali que é o valor máximo do método. Enfim, né? Realmente um caso bem, bem importante. E aí, pra gente encerrar, na verdade, toda essa fase do tratamento, a gente vai falar do reaquecimento. Ele se inicia pós 72 horas do esfriamento, né? A gente deve aquecer a criança a 0,5, a 0,2, a 0,5 graus por hora. E aqui alguns pontos importantes, né? O que é o reaquecimento? A gente tem o risco aumentado de crises convulsivas. Eu posso ter hipovolemia por vasodilatação. E aquecimento inadequado pode estar associado à apoptose cortical. Então realmente o reaquecimento precisa ser bem lento e gradual. Precisa estar monitorizando o cérebro. E aqui um ponto muito importante é o suporte para a família, né? Asfixia perinatal é consequência de um insulto agudo, portanto completamente inesperado, para tantos os pais como seus familiares. A gente precisa de uma atenção especial, né? A explicação da gravidade da doença, tratamentos específicos e prognósticos são essenciais, sendo fundamental. Lembra que asfixia é sempre, muitas vezes a majestação foi tudo bem que o bebê nasceu a termo e de repente acontece tudo isso. E você pode falar, olha, que o bebê está grave, né? Com uma doença com alta morbe, mortalidade, alto risco de lesão neurológica. Então é muito importante sentar e explicar com a família o aciocínio, cruzo da hipotermia, o tempo esperado, né? Explicar para a família que o bebê, na verdade, não vai sentir frio, né? Porque a gente faz analgesia para ele, adoração do tratamento, tranquilizar, que o bebê vai ser mantido confortável durante tudo isso e estimular o contato. Isso é muito importante. Contato entre o vínculo precoce entre os familiares, os sem-nascidos. E para falar um pouquinho da nossa experiência, eu queria falar um pouquinho do conceito de UTI neurológica, que, na verdade, é criar um ambiente altamente especializado, capaz de prover o melhor cuidado ao recém-nascido, onde a gente realiza diagnóstico precoce, em tempo real, estratégias de neuroproteção, provendo segurança diagnóstica e velocidade terapêutica. Bom, e aqui, né, queria só citar que hoje, né, a gente utiliza um modelo de telemedicina onde todos os bebês têm acesso remoto por central de monitoramento, capacidade de interação e feedback 24 por 7, com armazenamento dos dados, né, dos bebês ao terreno neurológico, em banco de dados inteligentes. Então, aqui, é um hospital SUS, né, o bebê está fazendo monitoramento cerebral, como a gente enxerga aqui, né, essa criança, a gente está fazendo resfriamento através desse colchão térmico, que aqui é 33.6, né. Então, aqui o bebezinho sob o monitoramento, né, e aqui a gente vai enxergar novamente todo o cenário da UTI, mas do monitoramento cerebral propriamente dito. E, para terminar, vou usar os quatro últimos minutos dessa apresentação para falar do nosso trabalho na PBSF, ou Protecting Brains and Infusions. Na verdade, é um projeto muito grande que utiliza tecnologia e inteligência para prevenir sequelas neurológicas em bebês de alto risco, né. Então, quem somos? Na verdade, a gente é uma organização formada com um grupo de especialistas que quer difundir, facilitar e aplicar as metodologias capazes de prover diagnóstico precoce em neuroproteção e em bebês de alto risco. A gente tem como objetivo a implementação de estratégias de monitoramento cerebral na neuroproteção de forma estruturada, em um grande número de centros, né, promovendo ensino e treinamento longitudinal associado aos protocolos internacionalmente validados, estimulando a pesquisa científica por uma das estratégias de diagnóstico precoce na neuroproteção. E a gente vislumbra, sim, né, utilizar tecnologia, medicina, para encortar distância, romper fronteira, né, romper paradigmas, para que a gente realmente possa prover um nível de assistência altamente especializado. O nosso lema é utilizar tecnologia e inteligência para prevenção de sequelas neurológicas em renta de nascido de alto risco em ampla escala. Como ampla escala? Porque a gente trabalha através do conceito de central de monitoramento que a gente, na verdade, a gente determinou, o apelidou de CVI, ou Central de Vigilância Inteligência, onde a gente conecta centros hospitalares hoje de qualquer região do país, inclusive fora dele, né. Como é que funciona? Isso daqui é uma fotinho da central, representando a Central de Vigilância Inteligência, nossa Central de Manituramento. Mas agora, de forma mais objetiva, eu tenho um bebezinho num hospital X, por exemplo, lá em Belém do Pará, a informação sobe para o sistema de nuvem, né. Um médico aqui na Central de Manituramento, em São Paulo, ele reavalia todo esse exame e promove aqui o feedback em tempo real, né, discutindo os casos, avaliando tudo isso com assistência altamente especializada. Nossa experiência hoje, a gente atua em 33 hospitais, né, diferentes no Brasil, com quatro, e além disso, mais quatro internacionais, incluindo hospitais no Reino Unido e na Índia, existem mais de 4 mil bebês monitorizados, mais de 270 mil horas de monitoramento eletrografo, armazenados em servidores na nuvem, e mais de 40 mil interações ao vivo, entre equipe de monitoramento e equipe local, né, com colaboração direta com estudos internacionais, incluindo fornecimento de assistência de monitoramento cerebral, aeroportos, entre os na Índia e no Reino Unido. E aí, apenas como alguns pontos ainda, para a gente agora encerrar, né, falando da nossa experiência, para a gente encerrar só ainda sobre esse tema, quais são os gaps na literatura. Na verdade, será que eu posso fazer o resfriamento? Você falou que a partir de 35 semanas, abaixo disso, é uma contraindicação. Sim, hoje ainda é uma contraindicação, porque a gente não tem estudos antes dessa população, e a gente sabe, especialmente lá no prematuro extremo, a hipotermia, ela aumenta a mortalidade. Então, precisa estudar até quantas semanas, até qual idade é seguro fazer hipotermia terapêutica. Gabriel, se o bebê tiver em cepopatia leve, em teoria, ele não vai para a hipotermia. Em teoria, né, realmente tem muito estudo avaliando se eu deveria fazer esse tratamento, algum outro tratamento neuroprotetor para esses bebês. Será que eu posso iniciar a hipotermia depois das 6 horas de vida? Se bater muito na terra, eu tenho que iniciar até as 6. E tem estudos que mostram alguma eficácia quando você é referente 6 a 24, mas menor do que com 6 horas de vida. Então, em casos de exceção, tem centros do mundo, sim, iniciando o respeito entre 6 e 24. Em locais de baixa média de recursos, Gabriel, eu não tenho nenhum desequipamento, não consigo fazer o monitoramento contínuo dessa criança, não tenho uma UTI. Enfim, realmente precisa avaliar quais são os recursos mínimos para que eu consiga fazer esse tratamento mais adequado. E terapias adjuvantes, outras terapias além da hipotermia para ajudar, realmente são muito estudadas, as duas provavelmente mais promissoras, incluem a eritropoetina e esgulo de células-tronco. Para a gente finalizar a nossa apresentação, eu queria falar que tudo isso, toda a questão, parabenizar inclusive a iniciativa da Semana do Cérebro, mas sobre essa, muita dessa apresentação, a gente está falando de prevenção de lesão neurológica permanente, estamos falando de asfixia, e eu trago uma frase super interessante, do André, que é o diretor executivo da Unicef, que ele fala, em algum lugar, alguém está dizendo a um menino que ele não pode brincar porque não consegue andar, há uma menina que ela não pode aprender porque não consegue enxergar, pois é, esse menino merece uma oportunidade para brincar, e todos nós, esse é o maior dado do mundo, todos nós ganhamos, quando são meninos, todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. Pois é, o caminho a percorrer será desafiador, não é fácil prevenir lesão neurológica em crianças, mas, crianças não aceitam limites necessários, nós também não deveríamos aceitar, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, foi um prazer enorme, estar com cada um de vocês, e vamos em frente. Oi, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou doutoranda do programa de Neurociência e Cognição da UFABC, eu espero que vocês estejam gostando e aproveitando as atividades que nós preparamos para essa semana, e essa é a segunda parte da palestra sobre asfixia perinatal, então, se vocês não assistiram a primeira parte com o doutor Gabriel, corram lá, assistam, depois voltem aqui para assistir a segunda parte comigo. Eu vou falar com vocês hoje sobre a Noxia Neonatal, que é uma das linhas de pesquisas do Laboratório de Neurogenética, essa linha de pesquisa é coordenada pela professora doutora Silvia Ronda Takada, e é a linha da qual eu faço parte. Então, vamos começar? O nascimento representa uma mudança dramática na vida da gente, de um feto que depende da placenta para troca respiratória e nutrição, a gente passa para um bebê que deve respirar por si mesmo. E, embora a maioria dos partos ocorra normalmente, complicações podem acontecer em qualquer idade gestacional, antes, durante e depois do parto. E a lesão mais comumente relatada em neonatos é a lesão cerebral hipóxico-isquêmica, em que o suprimento de sangue e de oxigênio para o cérebro neonatal é insuficiente para suportar a função celular. Mas como é que isso acontece, Bruna? O doutor Gabriel falou um pouco a respeito, mas basicamente nós temos três fases de lesão. Na primeira fase, que é imediata, ocorre durante a privação de oxigênio, a nossa principal fonte de energia, adenosina trifosfato, ATP, falha. E isso acontece porque ATP utiliza oxigênio para fornecer energia para as células. E, nesse momento, o metabolismo, então, passa de aeróbico para um funcionamento anaeróbico, que utiliza outras fontes de energia ao invés do oxigênio. Só que não é tão eficaz. Então, esses baixos níveis de ATP causam falhas nos canais iônicos da membrana celular que são dependentes de energia, provocando um influxo de cálcio e sódio em níveis exacerbados para dentro do neurônio e um acúmulo de glutamato e outros aminoácidos excitatórios no meio extracelular. Além disso, ocorre também um acúmulo de lactato que vai aumentar os níveis das espécies reativas de oxigênio. E todas essas mudanças acabam levando a um rápido inchaço seguido de rápida morte neuronal, que a gente chama de necrose. Em seguida, a gente tem a segunda fase que ocorre após a restauração do suprimento de oxigênio, entre 6 e 15 horas após a lesão e durar aproximadamente 6 horas. Essa segunda fase é dependente da primeira. Ou seja, se a primeira fase for ser prolongada e ou severa o suficiente, ela vai corroborar numa segunda fase. Por quê? A segunda fase ocorre em resposta ao estresse oxidativo e à morte neuronal rápida da primeira fase. O que a gente tem nessa segunda fase? A gente tem um aumento da excitotoxicidade e à ativação microglial. Então, algumas células chamadas microglias, elas são ativadas e produzem uma série de citocinas pró-inflamatórias, provocando inflamação. E também liberam espécies reativas de oxigênio. E aí tudo isso contribui para uma morte neuronal mais tardia, que a gente chama de apoptose. E aí a gente tem uma terceira fase da lesão, que é uma fase crônica. Ela pode acontecer alguns dias, meses ou até anos após a segunda fase, em que já tem uma inflamação crônica estabelecida. E também inclui a astrogliose, que é um aumento anormal dos astróstos, que pode, na verdade, prejudicar a regeneração dos axônios dos neurônios e também prejudicar a remodelação do tecido como um todo. que contribui ainda mais para a perda de célula e atrofia cerebral. Como o doutor Gabriel falou, o termo usado para descrever o quadro clínico resultante dessa lesão é encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é caracterizada por um estado de consciência deprimido, anormalidade do tônus muscular, diminuição dos movimentos reflexos e incapacidade para iniciar e manter a respiração. Além disso, esse termo também pode ser utilizado para descrever a lesão cerebral resultante da privação de oxigênio. A incidência da encefalopatia hipóxico-isquêmica varia entre 1 e 3 a cada mil nascidos vivos em países desenvolvidos e entre 10 e 20 a cada mil nascidos vivos em países em desenvolvimento. Mas aqui a gente está falando de uma incidência de recém-nascidos a termo. Se a gente falar da população de recém-nascidos prematuros de baixo peso, esse índice se eleva a 60%. E entre 20 e 30% desenvolvem distúrbios neurológicos de longo prazo, como deficiências sensoriais e cognitivas, incluindo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, epilepsia, paralisia cerebral, transtorno do espectro autista e esquizofrenia. Então, nos esforços para compreender esse quadro e desenvolver potenciais terapias, existe uma forte demanda de modelos animais adequados para investigar os mecanismos subjacentes a encefalopatia hipóxico-isquêmica. E agora vocês podem estar se perguntando o motivo de usarmos modelos animais, ou pode até estar criticando essa prática, mas nós achamos importante ressaltar que é por causa das pesquisas com animais que hoje nós compreendemos os mecanismos de uma série de patologias e temos recursos terapêuticos para tratar muitas delas. não só nos seres humanos, como também nos animais, como os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos, as vacinas e muitos outros tratamentos. Então, vários modelos, eles foram desenvolvidos em roedores, em ovelhas, leitões e primatas não humanos para simular a lesão por hipóxico-isquemia neonatal. E aí, como eu falei, a maior população acometida pela privação de oxigênio é a população de prematuros. Então, a caráter de conhecimento, o parto prematuro corresponde a todos os nascimentos anteriores à 37ª semana de gestação. Em 2010, o Brasil ocupava o décimo lugar entre os países com o maior número de nascimentos prematuros, com índice de 9,2%. E em 2015, no Brasil também, a principal causa de mortalidade em recém-nascidos era a prematuridade. E suposto, a professora doutora Silvia Ronda Takada, formada em fisioterapia, atuava como fisioterapeuta na CD e com o seu conhecimento, com a sua vivência, despertou nela o interesse de continuar contribuindo com a melhoria da qualidade de vida desses pacientes com paralisia cerebral que ela atendia de uma outra forma para além da atuação como fisioterapeuta. Então, ela entrou no laboratório de neurociência do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde ela fez o mestrado e o doutorado, ambos orientados pela professora doutora Marina Snogueira. E foi lá onde ela desenvolveu o modelo com o qual nós trabalhamos hoje, que é o modelo de anóxia neonatal, que simula o desenvolvimento neurológico de um recém-nascido prematuro. Então, o que a gente tem de resultado até agora? Bom, primeiro a gente tem aqui o trabalho de mestrado do Amir. O Amir, ele avaliou o comportamento materno, então ele pegou 20 ratinhas grávidas que foram separadas em dois grupos. No primeiro grupo, os filhotes dessas ratinhas pertenciam ao grupo controle e no segundo, os filhotes dessas ratinhas pertenciam a grupos que foram submetidos à anóxia neonatal. E o que ele descobriu? Que as mães cujos filhotes tinham sido submetidos à anóxia neonatal apresentavam menos comportamentos que indicam cuidado com os filhotes. desde acariciar e amamentar os filhotes até demorar mais para reagrupar eles no ninho. Mostrando, então, que a anóxia não causa apenas alterações próprias a quem sofre o insulto, mas também causa alterações nas mães desses filhotes. Aqui a gente tem uma imagem representada, uma imagem da filmagem que o Amir fazia dessas mães. Então, aqui, os filhotes amamentando e aqui, nessa terceira imagem, a mãe com o comportamento de lamber e acariciar o filhote. em seguida, ele também avaliou o padrão de vocalização desses filhotes através de um microfone ultra sensível. E aí, ele encontrou que os filhotes machos que sofreram anóxia, eles vocalizavam mais do que os filhotes do grupo controle, mas por menos tempo. E aí, nós temos algumas hipóteses levantadas sobre esses resultados que têm relação com alterações motoras e respiratórias, mas muitos estudos precisam ser realizados para confirmar ou não essas hipóteses. Bom, os íons de cálcio, eles são importantes para o nosso corpo funcionar bem e agem dentro das nossas células em diversas sinalizações. Mas como a gente viu, quando há uma perturbação muito grande desses íons, como no caso da anóxia neonatal, pode ocorrer o aumento de cálcio intracelular que acaba por ser tóxica, por ser, por esse acúmulo de cálcio, esse influxo de cálcio, acaba por ser tóxico para as células e leva, então, à morte celular. E aí, a Giuliani, durante o seu mestrado, observou que na anóxia neonatal, alguns desses canais de cálcio responsáveis por liberar cálcio intracelular, eles estavam alterados tanto na sua expressão gênica quanto na sua localização dentro da célula. E a partir disso, ela resolveu investigar o que aconteceria se ela bloqueasse os canais que liberam cálcio dentro da célula. E aí, ela descobriu que há uma diminuição da morte dos neurônios no hipocampo, uma região do nosso cérebro que está relacionado com a memória, como a gente pode observar aqui nessas imagens. Então, essas imagens, elas representam neurônios em degeneração, então, a gente consegue observar aqui na imagem de cima os animais que sofreram anóxia, e nas imagens de baixo, os animais que tiveram os canais que sofreram anóxia, mas que tiveram os canais de cálcio bloqueados. E a gente consegue observar uma redução dos neurônios em degeneração. E isso também se repete aqui com uma outra técnica. Então, aqui nas imagens de cima, a gente tem os animais que sofreram anóxia apenas, e embaixo os animais que sofreram anóxia, mas que tiveram os canais de cálcio bloqueados. Diminuição de neurônios em degeneração. Isso mostra que os canais de cálcio desempenham um papel importante no processo de morte celular após anóxia neonatal. Bom, e aí existem uma série de testes que são realizados para avaliar o desenvolvimento neurológico dos animais. E aí, alguns trabalhos observaram algumas alterações após anóxia neonatal nesses testes. Então, o trabalho de mestrado do Vitor, de mestrado do Vitor, o meu de mestrado e o da Merita de mestrado. A gente observou que durante o período de desenvolvimento, os animais que sofreram anóxia apresentaram atraso no desenvolvimento ontogenético de alguns reflexos, como reflexo de recuperação de decúbito. então, os animais eram colocados em decúbito dorsal e eles eram observados, eles precisavam rotacionar para decúbito ventral e aí nós observamos que houve atraso nesse reflexo. Um outro reflexo é o reflexo de colocação pelas vibriças, então o animal era suspenso pela cauda de forma que apenas as vibriças tocassem uma superfície disciplina e o reflexo era considerado como desenvolvido quando o animal realizava o movimento de caminhar. Os animais anoticiados apresentavam alteração, um atraso no desenvolvimento desse reflexo. Um outro reflexo é o de geotaxia negativa em que a gente colocava o animal em uma superfície inclinada a 45 graus com o fulcinho voltado para baixo e ele precisava rotacionar e se virar com o fulcinho virado para cima. Também encontramos atraso nesse reflexo. E por último atraso também na resposta ao susto, então o animal era submetido a um estampido agudo e a gente observava a resposta de susto. Também encontramos atraso nesse reflexo. E observamos também prejuízos nas áreas encefálicas correlatas como o córtex somato sensorial que a gente pode observar grupo controle e grupo anóxia a gente tem um prejuízo a um menor número de células no córtex somato sensorial primário dos animais que foram submetidos a anóxia. Mostrando então uma alteração no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento sensorial desses animais. E ainda falando sobre sistema sensorial, a gente tem no trabalho no trabalho de doutorado da Mirita, ela observou que a anóxia na natal diminuiu o limiar nociceptivo dos animais adolescentes, ou seja, eles sentiam mais dor do que os animais controles frente a um determinado estímulo. E também diminuiu o número de células no tálamo, que é uma região que está relacionada à dor. Então aqui a gente tem um grupo controle, um grupo anóxia, o grupo anóxia teve uma redução no número de células nessa região que está relacionada aos processos de dor. Bom, no que se refere às alterações cognitivas, no trabalho de mestrado da Débora foi identificado que a anóxia neonatal causa déficits na fase de aquisição da memória e do aprendizado dos ratos também adolescentes. Então aqui a gente tem grupo controle e grupo anóxia num teste de memória. A gente consegue observar que os animais que sofreram anóxia tiveram um atraso no processo de aquisição da memória. Nessa idade, a anóxia também provocou a diminuição e atraso na maturação de células importantes para o controle da atividade neuronal no hipocampo, que é uma região que tem um papel fundamental nas tarefas de memória. Essas células são chamadas de interneurônios, que são essas células aqui, e no cérebro elas inibem a atividade dos neurônios excitatórios, cadenciando, ou seja, regulando os disparos neuronais, o que é importante para o sucesso de um indivíduo em tarefas cognitivas, como memória aprendizado, por exemplo. De uma forma análoga à falta de inibição por parte desses interneurônios, a gente pode comparar ao trânsito de uma metrópole sem faróis, ou seja, sem a correta inibição dos carros, os neurônios excitatórios, não há organização do tráfego, atividade neuronal. Além disso, os primeiros estudos com o nosso modelo, realizados pela professora Silvia, que desenvolveu o modelo, também identificaram prejuízos na memória dos animais que sofreram anóxia, mesmo quando eles eram adultos. A gente tem uma imagem representativa aqui de um grupo controle e aqui de um grupo anóxia. Então, ela observou um aumento de morte neuronal logo após a anóxia, com diferentes técnicas de coloração, e provavelmente isso refletiu nos animais adultos, porque quando adultos, ela também observou uma alteração, um prejuízo nas mesmas regiões, então no hipocampo, na região relacionada com os processos de memória, e uma diminuição da formação de novos neurônios nessa mesma região. E esses achados, então, o que eles revelam? Que os prejuízos na memória e nas regiões correlatas da memória em animais que sofreram anóxia, eles permanecem a longo prazo. Então, não estão presentes apenas durante o período de desenvolvimento, mas quando adultos também. Também nos adultos, foi identificado no trabalho de mestrado da Natália, que a anóxia foi capaz de alterar o metabolismo energético dos animais, modificando a secreção dos hormônios leptina, que tem funções de controlar o apetite, e insulina, que é responsável pela redução da glicemia. E olhem que interessante, ela pesou esses animais. E os animais que estavam em grupos, ou seja, na mesma caixa moradia do que outros ratos, apresentaram os animais anoxiados, apresentaram menor peso, eles eram mais leves do que os seus controles, que também estavam agrupados. Mas, quando esses animais eram isolados, eles eram mais pesados do que os seus controles, que também estavam isolados. E a gente sabe que isolamento social é um fator estressante, acho que todo mundo está percebendo isso nesse último ano, com a pandemia. Então, o resultado final desse trabalho é que a anoxia, ela altera o peso dos animais de uma maneira que é dependente dos fatores estressantes. no que se refere a estratégias terapêuticas, a gente tem o trabalho de mestrado do Vitor, em que ele submeteu, na verdade, ele permitiu que algumas mães tivessem acessível em suas caixas moradias uma roda de atividade, então elas podiam praticar atividade física de maneira voluntária. E aí, o que ele observou? Que a atividade física materna durante a gestação diminuiu o atraso nos reflexos que foram observados, aqueles que eu relatei um pouquinho há um pouco de tempo, melhorou o prejuízo na mielinização dos neurônios, atenuou a diminuição da densidade neuronal, ou seja, melhorou a densidade neuronal dos animais que sofreram a anoxia, e atenuou a diminuição da comunicação neuronal, então a anoxia prejudicou a comunicação neuronal, mas quando ela estava associada à atividade física materna, esse prejuízo foi menor. No que se refere aos projetos atuais, como falado anteriormente, a atividade neuronal é organizada em oscilações ou ritmos, que estão relacionados com diversos estados mentais, como o ritmo alfa, em momentos de relaxamento, ou gama, quando a gente está em estado de alerta. Alinhado a isso, atualmente, a Ju, no seu projeto de doutorado, ela faz registro dos ritmos cerebrais em animais adultos, mas que sofreram anoxia no natal, e faz a análise dos interneurônios. E nesse trabalho, ela ressalta a importância entre a comunicação eficiente entre os neurônios e as regiões encefálicas importantes para esses processos cognitivos, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Desse modo, as diferenças nos ritmos neuronais específicos em indivíduos adultos submetidos a noxia no natal podem estar correlacionados aos déficits de memória apresentados pelos mesmos. É isso que a Ju está estudando nesse momento. Bom, e aí a gente tem dois projetos em que a gente fala sobre duplo RIT. Por que duplo RIT? A ativação imune materna é caracterizada pela ativação do sistema imunológico da mãe durante a gestação frente a um estímulo infeccioso, por exemplo, principalmente, na verdade. E ela está comumente relacionada a um segundo evento neonatal estressor como a noxia na natal. E essas intercorrências elas são caracterizadas como um duplo RIT inflamatório. Então, a gente tem um processo inflamatório durante a gestação e um segundo insulto no feto, diretamente no feto ou no recém-nascido que também provoca uma inflamação. E esse duplo RIT ele está ele é um dos principais fatores de risco para quadros mais graves de algumas doenças do neurodesenvolvimento como é o caso do transtorno do espectro autista, da esquizofenia e da paralisia cerebral. Então, com esse enfoco, a gente tem dois projetos em andamento nesse momento. Então, um projeto de doutorado da Débora que pretende estudar o papel de um dos principais receptores celulares que participam da resposta inflamatória o TRL4 em animais submetidos à ativação imune materna e anóxia neonatal , duplo RIT. E o projeto de mestrado da Pamela que também utiliza esse duplo RIT mas que objetiva avaliar como o intestino pode influenciar na manutenção da neuroinflamação já que a gente sabe que existem vias de comunicação entre intestino e cérebro mas esses mecanismos ainda não são muito bem conhecidos e é isso que a Pamela está estudando nesse momento. E aí a gente tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos a respeito de algumas estratégias terapêuticas. Então, a gente tem o primeiro de fotobiomodulação que a gente está para publicar os resultados ainda esse ano entre esse primeiro e segundo semestre que é coordenado pela professora Silvia a gente também tem o projeto de doutorado do Vitor que é com Alda 1 que é uma substância sintética que foi desenvolvida especialmente para atenuar o volume do infarto em algumas patologias e ele está verificando se isso também tem um efeito neuroprotetor após a noxenonatal e o meu projeto de doutorado que na verdade é uma continuação do meu projeto de mestrado que é com melatonina a gente sabe que a melatonina é um hormônio que está relacionado com o nosso ciclo sono-vigília mas ela também é um potente antioxidante e exerce funções anti-inflamatórias então eu estou verificando o efeito neuroprotetor da melatonina após a noxenonatal e bom tudo isso é muito interessante mas aí vocês podem me dizer ok Bruna mas o doutor Gabriel falou que existe a hipotermia como método de tratamento isso mesmo mas ele também falou que a hipotermia ela só pode ser aplicada nos bebês recém-nascidos a termo e a gente já viu que a maioria dos acometidos são recém-nascidos prematuros casos nos quais os estudos ainda são inconclusivos mas a gente tem um estudo nosso que acabou de ser aceito para publicação que faz parte do trabalho de mestrado do Victor com hipotermia após a noxenonatal o nosso modelo de noxenonatal que simula a condição de um recém-nascido prematuro e aí o que que a gente encontrou a gente encontrou que a hipotermia ela diminuiu a morte celular no hipocampo e também diminuiu os prejuízos cognitivos contudo a gente também encontrou que a hipotermia sozinha é capaz de provocar mudanças no crescimento e no comportamento dos animais por isso ainda são necessários ainda é uma necessária cautela é necessária cautela e muitos estudos antes de estabelecer se a hipotermia pode ou não ser utilizadas no tratamento como tratamento após a privação de oxigênio em prematuros além disso mesmo o tratamento com hipotermia ainda não é suficiente para eliminar todos os as alterações seguidas a privação de oxigênio quando 40% dos bebês ainda morrem ou sobrevivem com sequelas portanto há ainda necessidade de investimento na pesquisa com terapias combinadas que possam melhorar ainda mais a condição dessas crianças é isso aqui tem a nossa equipe uma imagem de um sim essa foto de um simpósio que nós realizamos e aqui tem algumas outras fotos de pessoas que entraram na equipe mais recentemente e que bom enfim todas essas pessoas elas contribuem contribuíram contribuem continuarão contribuindo para os resultados que a gente teve teremos ainda a respeito dessa linha de pesquisa aqui os créditos das imagens que foram utilizadas durante a apresentação qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem interagir com a gente através dos nossos canais de comunicação estamos ativos no Instagram durante essa semana e eu agradeço a oportunidade que a Silvia me deu para poder falar um pouco sobre a nossa linha de pesquisa aqui para vocês nessa semana tchau tchau até a próxima Tchau